Não maltrate o meu coração Se chorei já não importa mais Eu voltei porque te amo Só espero que você, amor, entenda Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais Você é um sonho que sonhei No destino dessa vida Procurei até te encontrar Minha amada, minha amiga Só espero que você, amor, entenda Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais Meu amor Te amo demais Meu amor Te amo demais Eu não sou ninguém Sem, sem você Me lembro de você Meu coração Que é você Pra vida inteira Quero ter A meu lado Você 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 Te amo Você 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 Meu amor Meu amor E o exaltam É sucesso Eu Não sou ninguém Sem você Você Meu amor Meu amor Sei Serei só seu Mas da lei Meu bem Só seu Meu amor A nossa história Começou Como um filme de amor Que o tempo jamais apagou Me lembro de você Quando vou dormir Sofisticado coração Dono da razão Pronto pra amar você Querida Minha vida Você Você Deixou Meu sonho Renascer Meu coração Quer você Pra vida inteira Quero ter A meu lado Você Você Te amo Você 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 Meu amor Você Pode sentar no meu colo Vou acariciar Vou acariciar Teus Cabelos Você Já disse tudo Com os olhos Posso te tocar Com beijo Você Pode sentar no meu colo Sei Que o amor Vai além Dessas Duvens Sei Que também Consegue Sentir Tudo Que está dentro De mim Deixe Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo De amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh Oh Quero te levar Fagner Mendes Você Pode sentar no meu colo Vou acariciar Teus cabelos Você Já disse tudo Com os olhos Posso te tocar Posso te tocar Com beijo Você Pode sentar no meu colo Sei Que o amor Vai além Dessas Duvens Sei que também Consegue Sentir Tudo Que está dentro De mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo De amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh Oh Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo De amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh Oh Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo De amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh 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 Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo De amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh 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 Quero te levar Ah Que bom seria encontrar você Que bom seria outra vez viver Mulher que tanto amei Pra Rever Gostoso sabor Gostoso sabor Só para mim Apertar-te ao peito Falando palavras de amor E fazendo carinho Fazendo carinho Fazendo carinho Fazendo amor Ah, que bom seria encontrar você Que bom seria outra vez me ver Mulher que tanto amei Pra rever os tempos do nosso amor Deliciar seu corpo sedutor E a você me entregar Senti seu coração Batendo forte perto de mim Seus lábios molhados de amor Gostoso sabor só para mim Apertar-te ao peito Falando palavras de amor E fazendo carinho Fazendo carinho Fazendo carinho Fazendo amor E fazendo carinho E fazendo carinho E fazendo amor E fazendo carinho Fazendo carinho E 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 fazendo carinho Não me engane, pra que fingir, gostar de mim? Pra que mentir pro seu coração, falar de um amor que não existe? Não me engane, eu pra você sou simples amigo. Eu confundi a sua amizade, não é culpa sua, sou eu o culpado. Entrei de cabeça nesse amor. Não é preciso fingir sentimentos, forçar a barra dizendo me amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, pior é não ter ninguém para amar. Não é preciso fingir sentimentos, forçar a barra dizendo me amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, pior é não ter ninguém para amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, Dói no meu peito, não é culpa sua, não é culpa sua, sou eu o culpado. Dói no meu peito, mas logo isso passa, pior é não ter ninguém para amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, pior é não ter ninguém para amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, pior é não ter ninguém para amar. Dói no meu peito, mas logo isso passa, Dói no meu peito, mas logo isso passa, Dói no meu peito, mas logo isso passa, E nunca mais voltou Você disse que me amava Mas sozinho me deixou Você disse tantas coisas Mas tão depressa esqueceu E na hora da partida Quem chorou fui eu Hoje eu tento não pensar mais sem você Faço tudo pra poder lhe esquecer Mas o amor que eu sinto É mais forte que eu Porque Ainda amo você É por muito carinho que eu me vim dessa linda canção Com a minha grande amiga Marlene Andrade O carinho é todo meu Cláudio Alexandre Você disse tanta coisa Mas tão depressa esqueceu E na hora da partida Quem chorou fui eu Hoje eu tento não pensar mais em você Faço tudo pra poder lhe esquecer Mas o amor que sinto é mais forte que eu Porque Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa Perdoa a minha estupidez Esquece tudo E vamos tentar outra vez Pra quebrar um fim Pra quebrar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você É só dizer que sim É só dizer que sim Edivaldo Lenos Pra quebrar um fim É um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você Não faz sentido a vida sem você Sim A única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você Aqui É só dizer que sim Eu sei que tem eu a vida sem você Que não é mais um fim Que não é mais de você Eu sei que sim Eu sei que sim Ah não é mais um cheiro Que não é mais doido 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 Não faz sentido a vida sem você E sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É impossível Viver sem ter você Amor eu não consigo Te esquecer no fim Eu te amei Eu me entreguei O teu amor Amor eu não consigo Te esquecer no fim Eu te amei Eu me entreguei O teu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei O teu amor Amor eu não consigo Amor eu não consigo Te esquecer no fim Te esquecer no fim Te esquecer no fim Eu te amei Eu te amei O teu amor Eu te amei 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 Você é sacana Sempre me chama Diz que me ama Mas eu não me engano Você Em um coração Se amei Muito obrigada Você Você Me desprezou Eu quero que essa galera bonita Não valorizou O amor que eu tive Eu te amei Eu te amei Eu te amei A você Não me deu valor E agora Quem chora baixinho No quarto sou eu Sou eu Não pense que por isso Não estou aqui Fazendo um mau juízo Em cada semana Eu não te desprezei Mas tudo que você Pois esse é o motivo Que que eu vou fazer Você é sacana Sempre me chama Me leva pra cama E diz que me ama Mas quando eu procuro Ele já me deixou Você é sacana Sempre me chama Diz que me ama Mas eu não me engano Você Em um coração Se amou Vamos lá Ah, oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah Você Eu quero ouvir Você Você Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Ah, oh, ah, oh, ah, ah Você Oh estrela do meu sonho vem Vem dizer pra mim qual a razão Que você insiste em me deixar Não, 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 não Eu sei que bebi um pouco mais Na noite que fiquei com outra Mas foi uma trans e nada mais Sei que vacilei Mas você tem que entender Eu sempre te amei E não vivo sem você Tente me entender Não deixe tudo se acabar Assim você me ama E sabe que foi apenas Uma trans e nada mais Uma trans e nada mais Foi só uma trans e nada mais Tony Aguilson É pra você dançar Oh estrela do meu sonho vem Vem dizer pra mim qual a razão Que você insiste em me deixar Não, 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 não Eu sei que bebi um pouco mais Na noite que fiquei com outra Mas foi uma trans e nada mais Sei que vacilei Mas você tem que entender Eu sempre te amei E não vivo sem você Tente me entender Não deixe tudo se acabar Assim você me ama E sabe que foi apenas Uma trans e nada mais Uma trans e nada mais Foi só 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 uma trans e nada mais Música Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Atirando o ombro, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como minha carne anda fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como minha carne anda fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como minha carne anda fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Você não faz ideia do que eu tô imaginando No barzinho da esquina onde eu vou Um cara tocando teclados dá um show Em seu repertório, só uma canção Me faz viajar no tempo, na emoção Com a comanda na minha mesa Pego uma cerveja para esquentar E pelo garçom mando um recado Pro cara dos teclados repetir e vou dançar Aquela canção é minha preferida Ela marcou na minha vida Aquela canção é minha preferida Ela marcou na minha vida No barzinho da esquina onde eu vou Um cara tocando teclados dá um show Em seu repertório, só uma canção Me faz viajar no tempo, na emoção Com a comanda na minha mesa Com a comanda na minha mesa Pego uma cerveja para esquentar E pelo garçom mando um recado Pro cara dos teclados repetir e vou dançar Aquela canção é minha preferida 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 Legenda Adriana Zanotto Foi assim meu bem que tudo começou Abraços e beijinhos para o nosso amor Você foi pra mim minha razão de ser Meu mundo, o meu tudo, meu bem querer Hoje tudo isso acabou Nada de nós dois sobreviveu Sei que já de mim você não lembra Meu coração também te esqueceu De nós dois estou só a lembrança De um lindo sonho de amor Meu coração já pertence a outra E o seu também alguém ganhou Foi assim meu bem que tudo terminou Com brigas e ciúmes para o nosso amor Você foi pra mim minha razão de ser Meu mundo, o meu tudo, meu bem querer Hoje tudo isso acabou Nada de nós dois sobreviveu Sei que já de mim você não lembra Meu coração também te esqueceu De nós dois estou só a lembrança De um lindo sonho de amor Meu coração já pertence a outra E o seu também alguém ganhou Uou, 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 uou Música Uh, uou, uou, uou Uh, uou, uou eeeeee Uh, uh, uou Uh, uou, uou